bom dia gente para quem está chegando agora seja bem vindo ao canal hoje a gente vai estar aqui fazendo mais um vídeo sobre as rosas do deserto da variedade pendente já tem outros vídeos aí no canal falando sobre pendente mas a gente vai dar aqui uma reciclada nos nossos vídeos mas se você quiser assistir os outros vídeos também é só você ir lá na playlist do canal que você vai estar encontrando é uma playlist sobre variedades de rosa do deserto então a pendente ela é um ela é uma planta que ela tem olha essa característica de soltar vários brotos no meio dos galhos olha cheio de brotações mas isso não quer dizer gente que você vai ter aí uma planta que tem várias brotações no meio da variedade do galho e ela é pendente para você chegar à conclusão de que a sua planta é da variedade pendente você tem que juntar todas as características da planta a gente não pode avaliar uma planta é dizer que ela é uma pendente ou um arábico ou uma mini apenas por uma característica tá tem que fazer ali uma junção então aqui olha uma delas já falei para vocês que a questão aí dos galhos né que tem bastante ramificação outra coisa ela sempre vai formar a gente essa copa aberta olha vocês podem ver que é uma copa espalhadinha essa planta que ela nunca foi aramada ela nunca foi amarrada para que ela tome essa posição essa essa posição dela é natural da planta tá gente a pendente já tá dizendo que é uma planta que fica com os galhos pendurados né não é aquele galho ó que sobe para cima aqui olha é um obeso tá aqui outro então a gente vê que ele sobe olha e vem para cima os galhos já a pendente olha é diferente além que ela vem mais é para baixo é ele sempre vai dar essa abertura olha que coisa linda que é a abertura dela outra característica é bem marcante na pendente é o caldex ela também sempre vai ter um caldex bem gordinho é uma planta que quando ela vai ficando mais velha isso aqui é uma muda ainda jovem ela ainda não floresceu ela já tem aí por volta de um ano e meio mas ainda não deu flores mas esse caldex a tendência dele cada vez fica mais gordinho então ela tem o caldex gordinho tem essa inclinação olha dos galhos que vocês podem ver isso aqui ó gente é natural dela tá esse movimento que dá ela dá um movimento de planta que foi feito aramação mas não foi isso daqui é natural da planta aí às vezes a gente vê é umas plantas com muita ramificação e a pessoa acha que é da variedade pendente e que não foi para baixo os galhos porque a pessoa não amarrou a minha planta é pendente ela só não foi os galhos para baixo porque eu não não fiz amarração eu não fiz aramação e não precisa gente nada disso a pendente ela vem naturalmente para que que serve a aramação aqui na pendente se eu quisesse trabalhar aqui uma aramação seria somente para posicionamento dos galhos porque vai acontecer que algumas plantas elas vão criar mais galho de um lado de que do outro aí às vezes eu quero dar uma puxadinha nesse galho mais para cá eu quero dar uma puxadinha nesse galho mais para cá aí você pode né trabalhar uma aramação mas é natural dela fazer esse movimento tá olha vou filmar bem aqui para vocês verem como é que é a formação olha da copa dela ela já vem deitadinha isso é natural da pendente não precisa fazer nenhum tipo de trabalho para ela ficar assim se você precisar fazer isso na planta para ela dar esse formato então ela não é pendente né é uma planta que tem aí é algumas características né de pendente mas não chega a ser uma pendente eu vou mostrar outra ali para vocês deixa eu pegar aqui outra aqui gente essa aqui é outra pendente essa daqui eu fiz o replantio dela tem pouco tempo fiz aí mostrei no vídeo replantio dela essa daqui tem pouco tempo foi replantada olha essa copa olha como é que é a copa dela por que que eu mostrei primeiro essa daqui para vocês porque essa daqui ela tá com menos folhas né ela tá com menos folha e ficar melhor para eu mostrar os galhos para vocês essa daqui olha os galhos estão mais escondidinhos porque ela tá com bastante folhagem mas dá para vocês verem que ela vai formar essa copa aberta olha a copa dela olha como os galhos já vem descendo ó tá vendo conforme vai crescendo ele vai descendo naturalmente tá gente não precisa de amarrar a planta sempre vai ter um galho dominante que ele vai vir um pouquinho mais para cima mas com o tempo ele vai fazer uma curva e ele vai descer que nem aqui olha aqui olha o galho dominante da planta ele veio 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 chegou aqui olha ele fez uma curva então a pendente ela sempre vai fazer isso olha olha como é que é a copa dela então é uma copa que a gente vê que ela já vem olha mais abertinha conforme ela for ficando maior mais velha mais adulta ela vai ficar com os galhos cada vez mais comprido e eles vão descer mais então essa é a característica tá da planta pendente olha como é que ela tá de brotações aqui ó cheio de brotinhos aqui também ó cheio de brotinhos é não sei se vocês perceberam que hoje eu tô de luva né então vou aproveitar para deixar um recadinho aqui para vocês as vezes a gente passa né algum defensivo na planta da gente e a gente tem ali aquele cuidado na hora que a gente tá aplicando né e depois que a gente aplica as vezes a gente já não tem mais o mesmo cuidado e ontem eu tava aqui manuseando nas plantas a gente vem arranca uma folhinha ajeita um galho e acaba que fica resíduo né do defensivo ou até do adubo na sua planta aí você sem querer como aconteceu comigo passa no rosto né pega no rosto arranha o rosto e acaba tendo aí uma alergia então começou aí coçar meu rosto e eu não sabia o que era depois eu percebi que foi isso porque eu fiquei pegando nas plantas é tinha aplicado produto e sem querer levar a mão ao rosto então começou coçar meu rosto ressecar os meus lábios então tenha cuidado mesmo depois que você já terminou a aplicação mesmo que seja no outro dia tenha cuidado de você tá manuseando a planta e tá em contato com a sua pele com seu rosto né então é sempre bom ter cautela então é isso olha gente que eu queria mostrar e eu vou terminar esse vídeo fazendo replantio aqui olha dessa dessa muda porque ela tá bem deitada como vocês podem ver então eu vou dar uma arrumadinha aqui nela e vocês fiquem até o final para vocês verem o replantio vou tirar agora ela aqui do vaso né essa aqui tá bem fácil de tirar porque o substrato tá bem drenante mesmo tá bem soltinho olha aí olha como é que tá bonita a enraização dela ela já tá aqui no limite né já tava mesmo na hora de fazer aí o replantio olha as raízes já chegaram aqui no fundo né é do vaso eu vou tá tirando aqui olha só um pouquinho desse excesso de aqui do substrato não vou retirar todo porque substrato tá bom ainda só vou tá mesmo mexendo nela porque ela tava muito torta no vaso e para levantar um pouquinho esse cáldex ó tanto de cáldex que tá já escondido né então eu vou tá tá aqui olha tirar só isso e já vou tá fazendo o replantio dela aqui gente o meu vaso já com substrato tá já coloquei aqui o substrato agora vou colocar aqui a minha muda então vou tá aproveitando o mesmo o mesmo vaso não é necessário toda vez que você toda vez que você for replantar você trocar de vaso tá você só vai trocar de vaso quando não couber mesmo mais a sua planta dentro do vaso aqui olha vou manter o vaso vou virar aqui porque como esse galho tá mais arriado vai empatar a visão de vocês então agora olha a gente vai tá aqui só preenchendo né preenchendo aqui olha o nosso vaso ela já ficou aqui mais certinha né ela tava muito tombada então é isso gente aqui ó terminei o replantio depois do replantio deixa aí uns dias na sombra como essa daqui eu não mexi muito nas raízes dela uns 5 dias de sombra já é o suficiente se você mexer mais na raiz da sua planta tirar todo o substrato é bom deixar mais dias tá 7 dias 10 dias na sombra aí vai depender do porte da sua planta tá então tá aqui gente tá pronto replantio e agora só esperar que venham as flores né isso daqui ainda não floresceu mas quem sabe esse ano ela não dá aí o ar da graça um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo e aí